Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. Olha só a pergunta, algumas pessoas fazem cirurgia plástica, mas apresentam queloide na cicatriz. Por que isso acontece? É possível evitar e ter uma boa cicatrização? Quem responde para você e para todas as pessoas que têm essa preocupação é o Dr. Saulo Cirurgião Plástico. Bom dia, Dr. Saulo! Bom dia, Maíta! Obrigado pelo convite. A respeito do queloide, nós sabemos que o queloide seria um desenvolvimento patológico Da cicatriz, essa cicatriz, ela pode ser devido a um procedimento cirúrgico Ou há tatuagens, há acnes, quando há também a perfuração do lóbulo da orelha Para a colocação de brincos, em perfurações também onde se coloca o piercing, certo? Essa produção anormal do colágeno faz com que haja uma desorganização de suas fibras E essa produção, ela acontece de uma forma demasiada, certo? Não há uma modulação na formação das fibras colágenas As fibras colágenas que são, que é uma proteína Geral, muitas das vezes, ela é relacionada a fatores raciais e genéticos Existe também alguma suscetibilidade regional Quer dizer, tem locais em que a chance de desenvolver o queloide São muito maiores, como a área centro-medial do tórax E a região deltoidiana e a região do dorso Do dorso do paciente Já tem áreas de probabilidade mínima Que são as regiões palmares, plantares e mucosas A melhor forma de tratamento do queloide Em que é descrito de 72% a 90% de controle É a ressecção da lesão com a radioterapia pós-operatória Que ela é iniciada no mesmo dia ou 24 horas após a cirurgia Espero ter esclarecido as dúvidas Um grande abraço Obrigada, doutor Saulo Um grande abraço pra você E olha só, uma outra pergunta comum Da gente escutar as pessoas falarem Minha gengiva começou a sangrar O que pode ser e quando eu devo me preocupar? Isso sim eu acho importante Quando se preocupar Doutor Eduardo, bom dia Bom dia, Maita Respondendo a pergunta Quando a gengiva de uma pessoa sangra Isso é sinal de gengivite O estado inicial de uma inflamação gengival Geralmente ela é ocasionada por acúmulo de biofilme O biofilme dental Também chamado de placa bacteriana Ela se forma quando naturalmente Na boca de todas as pessoas Sobre os dentes De todas as pessoas Porém, quando há deficiência de higienização Ela leva à inflamação gengival Então a gengiva fica edemaciada Fica inchada Com um aspecto vermelho E sangrando a qualquer toque Seja de um alimento mais resistente Seja da própria escova Ou do fio dental E nesse aspecto Há que se destacar um ponto relevante As pessoas geralmente têm medo De levar o fio dental Entre a gengiva e o dente Durante o procedimento de higienização O fio dental deve ser inserido No que a gente chama de sulco gengival É exatamente um espaço Entre a gengiva e o dente Quando não há a passagem do fio dental Nessa área Nem da cerda da escova A gengiva vai inflamar E isso é um sinal clínico De que a higienização deve ser aprimorada A recomendação é que a pessoa Procure um profissional Para um diagnóstico correto Se for uma simples gengivite De fato O reforço na higienização E uma profilaxia Resolverão o problema Mas ela também pode ser um sinal De um estado mais avançado Uma doença periodontal instalada O que exige outra terapia E outras rotinas Como raspagem Ou eventualmente cirurgias Então o sangramento gengival É um sinal de estágio inicial De um problema de gengiva E a pessoa deve procurar Um profissional especialista Para que de fato Possa ter o diagnóstico correto E por consequência O tratamento apropriado Obrigado Maita Espero ter tirado a dúvida Até uma próxima oportunidade Obrigada pela participação Doutor Eduardo Doutor Eduardo